Muito obrigado. Obrigado. A professora Maria João Torres da Silva, jurista, que é membro em representação do ICOMOS Portugal, na secção de Património Educatónico e Sociológico de Conselho Constitucional da DGPC. A questão que foi lançada à Dra. Maria João Torres da Silva, que eu quero partilhar connosco do ponto de vista da sua formação nesta área, em debate, a reflexão sobre o atual quadro legal que se aplicava às intervenções no Património, isto enquanto membro do Conselho Consultivo da DGPC, e que no fundo modificações poderiam ser propostas para a qualificação, ou na atuação, sobre o Património. Passo então a palavra à Dra. Maria João da Silva. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os presentes e agradecer o convite para vir falar nesta mesa redonda sobre o Projeto Reabilitar como Regra. Eu vou ler um texto que preparei e vou começar. Estamos aqui a propósito do Projeto Reabilitar como Regra, que foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 170, 2017, com o objetivo de adequar as normas técnicas de construção às exigências e especificidades da realização de edifícios. Este objetivo pressupõe, segundo a própria resolução, um diagnóstico dos constrangimentos existentes na regulamentação vigente e a apresentação de propostas de revisão dessa regulamentação e de estratégias para a implementação das novas normas técnicas a propor. O caminho que agora se pretende seguir já não é o do incremento das intervenções de reabilitação através de dispensa de normas técnicas supervinentes e ou da simplificação de procedimentos administrativos. Nas palavras da atual Secretaria de Estado da Habitação, na sua intervenção em novembro do ano passado, na Semana da Reabilitação Urbana no Porto, o que se pretende agora é criar as condições para que tanto a reabilitação do edificado como a reabilitação urbana passem de exceção à regra e se torne-se nas formas de intervenção predominantes, tanto ao nível dos edifícios como das áreas urbanas. Eu sou jurista de formação base e o que me foi pedido para a minha intervenção nesta mesa redonda não foi, obviamente, que viesse falar sobre problemas ou soluções relacionadas com normas técnicas de construção. Foi-me pedida uma reflexão sobre o quadro legal vigente aplicável às intervenções de reabilitação e sobre o que urge-me modificar e é isso que me proponho fazer. Eu peço desculpa porque eu estou com a voz nada boa. E o primeiro problema, na minha opinião, é o esvaziamento do conceito de reabilitação urbana. Isto resultará de muitos fatores, mas infelizmente também resulta da própria lei. Hoje a reabilitação urbana é afirmada com um objetivo estratégico e um designio nacional. Há um consenso geral sobre a necessidade de reabilitação urbana. Há centenas de operações de reabilitação urbana aprovadas pelos municípios. Não deve haver um único município no país que não tenha lançado pelo menos uma operação de reabilitação urbana. Os financiamentos do setor da construção e do imobiliário são para a reabilitação urbana. O futuro está na reabilitação urbana. O problema é, obviamente, o que é que se entende por reabilitação urbana e, concretamente, por reabilitação de edifícios. O regime jurídico da reabilitação urbana, atualmente em vigor, que foi aprovado pelo Decreto-Eleito 307-2009 e que já foi objeto de quatro alterações, uma das quais de fundo, em 2012, em simultâneo com a última grande alteração do regime do arrendamento urbano, contém uma definição de reabilitação de edifícios. Segundo este diploma, a reabilitação de edifícios é a forma de intervenção destinada a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às frações eventualmente integradas nesse edifício ou a conceder-lhes novas aptidões funcionais determinadas em função das opções de reabilitação urbana prosseguidas, com a vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais operações urbanísticas. Como se vê, esta definição de reabilitação urbana, ampla como é, não faz referência à compatibilização da intervenção com os valores patrimoniais, arquitetónicos, construtivos, artísticos ou históricos, eventualmente presentes no edifício intervencionado, o que não deixa de ter, obviamente, consequências. Efetivamente, o conceito, tal como está plasmado na lei, permite com boa vontade, e sem ser preciso muita, que à exceção da demolição total do edifício, não seguida de reconstrução, qualquer intervenção no edifício existente se afirme como uma intervenção de reabilitação. Igualmente abrangente é o princípio da proteção do existente consagrado neste regime jurídico e que está definido na linha H do artigo 2º do diploma e depois regulado no artigo 51. Nos termos deste artigo 51, é admitida também a aplicação do princípio da proteção do existente ao licenciamento ou à admissão de comunicação prévia de obras de construção que visem a substituição de edifícios previamente existentes. Não sei qual é a latitude com que as câmaras aplicam esta regra, mas o sinal da lei é claro. Aquilo que deveria ser uma facilidade concedida na intervenção a edifícios antigos pode ser aplicado nos casos em que ocorre a demolição do edifício pré-existente e a sua substituição por outro, em termos que a lei não esclarece, mas que poderão ser de cópia pura e simples ou mesmo cópia melhorada. O esvaziamento dos conceitos, que a lei infelizmente facilita, dá assim origem a duas realidades paralelas. Consoante a perspectiva de quem olha para a questão, tanto se constata que estamos no bom caminho porque proliferam as operações de reabilitação urbana e as intervenções de reabilitação de edifícios, como no extremo oposto, sobretudo nos centros mais atrativos para o mercado imobiliário e o turístico, e Lisboa e Porto são os casos paradigmáticos, se conclui que o cenário é quase de catástrofe, dado que a integral substituição de edifícios antigos por novos, com ou sem manutenção das fachadas, originais ou copiadas, é a regra. E em Lisboa, numa zona pouco significativa como o Chiado, até se pode equacionar como intervenção de reabilitação a substituição de um edifício existente moderno por um edifício novo, Pombalino. Um autêntico falsadeiro, overralso, nos termos que foram empregos por Álvaro Domingos, a outro propósito, numa crónica que ontem publicou no Jornal Público. O outro propósito que queria referir são os regimes excepcionais. A maneira que o legislador encontrou para resolver a questão difícil de regulamentar as exigências técnicas mínimas para a reabilitação de edifícios antigos foi, como sabemos, criar um regime excepcional e temporário por 7 anos para a reabilitação do edificado, e a dizer antigo, mas vou ser exata, concluído há pelo menos 30 anos. Portanto, concluído em data anterior, em 1984, se considerarmos a data da publicação do diploma e, predominantemente, afeto ao uso habitacional. Regime este que consta do Decreto-Lei 53 de 2014, de 8 de abril. Este regime excepcional reduz-se à dispensa do cumprimento de determinadas normas do regelo, das normas técnicas de sobreacessibilidade, dos requisitos acústicos, dos requisitos de eficiência energética e qualidade térmica, entre outras dispensas. E o que se pode concluir é que o legislador encarou as intervenções de reabilitação como situações excepcionais e os edifícios com mais de 30 anos como um problema que tem de ser regularizado, idealmente num intervalo de tempo limitado, um pouco à semelhança das áreas urbanas de género desilegal, para as quais também foi criado um regime de regularização excepcional, que, quando estabelecido em 1995, também pretendia ser temporário. E, como estamos numa mesa redonda, promovida pelo Colégio do Património da Ordem dos Arquitetos, também é interessante notar a alteração que este diploma, o Decreto-Lei 53 de 2014, sofreu em 2015, no âmbito da revisão do Decreto-Lei 118 de 2013, referente à certificação energética dos edifícios. Uma das alterações foi que o valor arquitetónico do edifício objeto de intervenção deixou de constar como uma das situações em que, em caso de incompatibilidade, pode ser dispensado o cumprimento dos requisitos mínimos de eficiência energética e de qualidade térmica. Vou agora falar de uma outra legislação problemática, que é o regime jurídico de urbanização e de edificação. Um dos obstáculos a que a reabilitação dos edifícios seja à regra e não à exceção, como até agora, é precisamente, na minha opinião, o Decreto-Lei 555-99, que contém o regime jurídico de urbanização e de edificação. Não é novidade nenhuma que o paradigma deste diploma é a construção nova. Efetivamente, o termo reabilitar não consta do Decreto-Lei 555-99 e não é definida uma operação urbanística de reabilitação de edifícios. As referências à reabilitação urbana são também essencialmente a propósito da intervenção em espaços urbanos e da compatibilização e articulação das operações de reabilitação urbana com outras operações urbanísticas, designadamente com as operações de loteamento. São definidas obras de conservação, que são as obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro, reparação ou limpeza, que não correspondem a obras de reabilitação, pois não implicam a adequação ou aproximação aos padrões de desempenho atualmente exigíveis por uma construção destinada à utilização humana. São também definidas as obras de reconstrução, que são as obras de construção subsequentes à demolição total ou parcial de uma edificação existente, das quais resulte a reconstrução das estruturas das fachadas. E, em meu entender, um dos problemas deste diploma, na ótica do que nos traz aqui hoje, são precisamente estas obras de reconstrução, que assim definidas, corresponderão para muitos donos de obra e não só à intervenção de tipo de reabilitação, em que há demolição total ou parcial do edifício existente e depois o mesmo é reconstruído, igual ou muito parecido com o que existia. Estas obras de reconstrução, mesmo em áreas não abrangidas por alvarado de loteamento ou plano de pormenor, estão meramente sujeitas à comunicação prévia, desde que das mesmas não resulte o aumento da altura da fachada ou o número de pisos. Só estão sujeitas a licenciamento, caso tenham por objeto imóveis classificados ou envias de classificação, imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou envias de classificação, imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou envias de classificação e, desde agosto do ano passado, se das mesmas resultar a remoção das leis de fachada, independentemente da sua confrontação com a via pública ou do gradouro. A estas obras de reconstrução é ainda aplicável o previsto no artigo 60 do diploma referente às edificações existentes, não podendo da licença de obras de reconstrução ou da alteração das edificações ser recusada ou a admissão da comunicação prévia ser prejudicada com fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes à construção originária, desde que tais obras não originem ou agravem desconformidades com as normas em vigor ou tenham como resultado também a melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação. Não pode, pois, deixar de se concluir que, para o legislador, as obras de demolição de edifícios existentes com reconstrução subsequente são um tipo de intervenção muito desejável. Promove-se essas obras simplificando os procedimentos, como referi, sujeitando-as na generalidade meramente à comunicação prévia e estendendo à construção nova que delas vai resultar o regime aplicável às construções existentes, mesmo quando ocorre a demolição total do edifício originário. O Decreto-Lei 53-2014, o regime excepcional, também considera a reconstrução e, na falta de definição no próprio diploma, recorre-se ao decreto-lei 555-99 como um tipo de intervenção que se qualifica para as dispensas nele previstas. Mais ainda, considera que as próprias obras de construção, ou seja, as obras de criação de novas edificações, na definição do Decreto-Lei 555-99, na medida em que sejam condicionadas por circunstâncias pré-existentes que impossibilitem o cumprimento da legislação técnica aplicável, desde que não ultrapassem os alinhamentos e a cércia superior das edificações confinantes mais elevadas e não agravem as condições de salubridade ou segurança de outras edificações, também podem beneficiar do seu regime excepcional. Admite-se, portanto, a aplicação do regime excepcional e a proteção do existente a construções novas, revoltantes ou não, da substituição de construções antigas, o que, para além de não fazer sentido, retira a eficácia ao próprio regime excepcional e à proteção do existente, enquanto medidas promotoras da reabilitação do edificado e da diminuição da construção nova. Mesmo que a aplicação efetiva das dispensas fique limitada pela dificuldade da sua justificação, que é sempre exigível, é claro o sinal que o legislador dá. Vou terminar citando o José Aguiar, num texto de 2014, Reabilitação ou Fraude, creio que era o nome, que resume bem a crítica que se pode fazer a todo este edifício legislativo, de que exemplifiquei alguns pontos e que, no limite, apesar dos designos afirmados, equipar à reabilitação dos edifícios antigos e à sua demolição e subsequente construção nova no mesmo lugar. Diz o José Aguiar, a reanexação cadastral e o fachadismo, isto é, a sistemática de demolição do interior dos lotes, para os renovar com novas construções ocultas pelas antigas fachadas, devem ser uma absoluta exceção. Mas hoje, em Portugal, nas nossas principais cidades, como o Porto e Lisboa, essa exceção tornou-se regra e, mais do que isso, é proposta como um modelo desejável a seguir. O fachadismo destrói os valores espaciais, anulou os valores artísticos e construtivos presentes no interior dos edifícios antigos, obliterou o valor dos edifícios como documentos e produtos da arte urbana, da arte arquitetónica e da arte de construir. Vou, por último, abordar muito brevemente uma outra sede essencial para que a reabilitação seja à regra e que são os instrumentos de gestão territorial, designadamente os planos de diretores municipais, que depois conformarão os instrumentos de gestão territorial de nível inferior e as operações urbanísticas concretas. Apesar da evolução que já houve, nos planos de diretores municipais ainda permanece a visão da expansão urbana como modelo de desenvolvimento e das vantagens da construção nova em detrimento da reabilitação do edificado antigo. Apesar das declarações de boas intenções e dos objetivos estratégicos de reabilitação urbana, os planos continuam, em muitos casos, também a admitir a construção nova em grande escala no interior de zonas consolidadas. É o caso do atual PDM de Lisboa, revisto em 2012, que ainda admite grandes operações de transformação fundiária, demolições de edifícios existentes e construção nova em larga escala, no interior daquilo que o próprio PDM identifica como cidade histórica. Exemplo do que estou a dizer é a Colina de Santana, onde se previu a realização de grandes operações de loteamento que pressuponham a transformação das unidades perdiais, correspondentes às antigas cercas conventuais ainda subsistentes na zona, em verdadeiros terrenos pela construção, objeto de operações de loteamento como demolição de edifícios existentes e a sua substituição, sustença-construção nova. E o problema é, ao contrário do que devia acontecer, o PDM admite este tipo de intervenção numa zona antiga. O cobre estuaculizou ao perseguimento do processo de transformação fundiária pretendida, naquele caso, não foi o facto, pela sua natureza, ou mesmo colidir com o PDM. Ou seja, não foi o facto do plano proibir uma intervenção deste tipo numa zona histórica e consolidada da cidade, mas o prevê-se a demolição de edifícios identificados na Carta do Património, sem a observância dos procedimentos exigidos por efeito. Depois, o pequeno escândalo público, seguramente porque o que estava em causa não era apenas o património arquitetónico e a qualidade urbana, mas também o destino de importantes equipamentos de saúde e a coincidência do calendário eleitoral levaram à suspensão do processo até quando não se sabe. Este será um caso limite pela brutalidade da escala das intervenções numa zona de grande sensibilidade patrimonial. Mas há muitos outros exemplos pela cidade. O mais penoso será a baixa, em que edifícios e prevê-se quarteirões inteiros vão sendo demolidos e depois reconstruídos, ou seja, em que as construções antigas vão sendo reabilitadas mediante a substituição total ou parcial por novas cópias, iguais ou melhoradas. Para terminar, quer dizer que, em meu entender, não vale a pena diabolizar os promotores, nem apesar das suas responsabilidades acrescidas os projetistas. É evidente que, sendo os procedimentos igualmente simplificados e podendo as intervenções beneficiar das mesmas isenções e dispensas, a escolha dos promotores recairá sempre pela opção mais rentável e, portanto, economicamente mais racional, que é construir novo ou não podendo, demolir e depois reconstruir. Urso, portanto, se efetivamente pretende promover a reabilitação dos edifícios antigos, que a lei não seja neutra e, deste logo, diferencia positivamente com medidas concretas a opção pela reabilitação, não se ficando pela sua proclamação como desígnio nos preâmbulos. Urso também acaba com situações que, apesar de perdurarem muito tempo, são intoleráveis. Refiro-me à ineficácia das regras que proíbem que, de losa ou negligentemente, seja provocada a deterioração das edificações. Não faz sentido a lei atribuir aos proprietários, como, paradoxalmente, faz o atual regime de reabilitação urbana, o dever de reabilitar os seus edifícios e depois assistir-se passivamente, normalmente, à ruína abertamente provocada, sem quaisquer consequências. Obrigada. Aplausos 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 e já vamos almoçar e começamos às 12h15, está bem?